Quais medicamentos prescritos por enfermeiros podemos aviar? Gente, a lei 7.498,86, que é a lei que regulamenta o exercício do profissional enfermeiro. Ela traz o seguinte, enfermeiro, parte de uma equipe de saúde, é permitida a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Tem também a portaria 1625-07, que traz confere ao enfermeiro inserido em equipes de saúde da família as atribuições de realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações observadas as disposições legais da profissão, protocolos e outras normativas técnicas pelo Ministério da Saúde, gestores estaduais, municipais e distrito federal. Sendo assim, o que isso significa? que o enfermeiro, ele pode prescrever medicamentos definidos em protocolos clínicos e programas do Ministério da Saúde, somente em serviço público, ok? Tais prescrições só podem ser dispensadas apenas na farmácia de serviço público. medicamentos da portaria 344 da RDC 20 de 2011 não é permitida em qualquer hipótese. Você vai receber uma receita de antibiótico na farmácia, você não pode dispensar, porque tanto é que lá no sistema, no SNGPC, não existe para você colocar o número do conselho do enfermeiro. Então não pode, tá certo? Tchau, tchau!